Atrás Atravessar fronteiras Poder romper barreiras Sem importar com frio e fome Para ser sua voz Esta é minha missão Pregar a paz aos povos Prestar socorro aos corações Pela palavra ou em forma de canção Apesar das lutas que enfrentarei Eis-me aqui, envia-me Usa-me Adestra as minhas mãos Usa-me E guia os meus pés E coloca em meus lábios A tua verdade Usa-me Adestra as minhas mãos Usa-me E guia os meus pés E coloca em meus lábios A tua verdade Usa-me Usa-me Adestra as minhas mãos Usa-me E guia os meus pés Para levar a esperança Além de onde a voz alcança Além de onde a voz alcança Envia-me 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 Amém